Qual família tem mais problemas com a justiça, problemas de acusações ali de enriquecimento ilícito? A família do Lula ou a família do Bolsonaro? Pois é, essa pergunta, né? Bom, os filhos do Lula não tem condenação na justiça, que eu saiba, né? Se tem, eu não sei. Mas esses 51 imóveis aí, negociados em dinheiro vivo, que é a moeda corrente, é dinheiro vivo. E a questão da rachadinha aí do Flávio Bolsonaro, isso aí tudo a Polícia Federal vai avançar nas investigações e vai nos dar a resposta. Rafael, eu preciso reiterar mais uma vez, até porque às vezes nem todos estavam nos ouvindo no começo, né? Só para o nosso telespectador não cair num engano, numa fake news, moeda corrente não é dinheiro vivo. Moeda corrente é a moeda que circula no país. E no caso do Brasil, é o real. É só isso que quer dizer, tá? Mas quando se faz uma transação em TED ou DOC ou alguma outra coisa, é colocada, né? Moeda corrente não significa dinheiro em espécie. Eu, inclusive, já fiz negócios com imóveis e essa expressão moeda corrente aparece, inclusive, quando a gente faz uma transferência bancária, tá? Eu já fiz vários negócios com imóveis e aí acontece, pago em moeda corrente. Por quê? Porque moeda corrente no Brasil é o real, é só isso, tá? Na verdade, a esquerda, na verdade, a esquerda está fazendo uma forçação de barra aí. Ela aparece lá, a moeda corrente. E outro detalhe, o UOL, que tem lá seus defeitos, mas é uma instituição de imprensa séria. E eles fizeram uma matéria muito bem feita sobre esse caso aí. Vamos lá, então. Definição de moeda corrente. Pode ser definida como dinheiro utilizado em um território. Perfeito, Rafael. Ou seja, é o tipo de dinheiro que vale dentro de um país. Exatamente. E, em geral, a moeda é emitida e controlada pelo governo do país, que é o único que pode fixar e controlar o seu valor. Diferente de dinheiro vivo, é isso? Claro, nada melhor do que um dicionário, né, Rafael? Para esclarecer algumas coisas, né? O que os cartórios disseram foram isso, não foram? Exatamente. Moeda corrente. Inclusive, tem uma nota, inclusive tem uma nota de um órgão que centraliza os cartórios no país, esclarecendo esse assunto. Agora, o que a gente vê... O Flávio, você falou um negócio aí... O UOL publicou uma matéria aqui com as evidências de dinheiro... Eu li essa matéria toda, eu li essa matéria toda, Flávio, eu li essa matéria do UOL toda, essa que você está falando, e o que eles ficam lá é batendo a tecla... Eu sugeri ela com os amigos e as amigas, os telespectadores... Isso, o que eles ficam lá é batendo a tecla que moeda corrente é dinheiro em espécie, quando na verdade isso é falso. Dinheiro vivo não é, né? Tem que ter mais evidências. Tem que ter mais evidências. Eu, por exemplo, eu já comprei alguns imóveis. Existe o termo em um contato de compra e venda de um imóvel de dinheiro vivo? Existe. Existe dinheiro em espécie, dinheiro em espécie. É porque o que é explicado na compra e venda de imóveis é se o pagamento foi em cheque, se ele foi em DOC, se ele foi em TED, se ele foi em cheque administrativo. Ok.